Olá, meus amigos, minhas amigas, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez, como sempre o fazemos, às segundas-feiras para mais essa reflexão, esse bate-papo, essa nossa conversa sobre algo que possa ser de algum interesse para todos nós. Nós elegemos um tema hoje, por inspiração espiritual, chamado Saber Viver Favoravelmente. Parece uma coisa um pouco óbvia, né? Você só vai procurar aquilo que está a seu favor, ou aquilo que tem a ver com você, com o seu jeito, com o seu modo de pensar. Porém, saber viver favoravelmente exige um pouco mais. Ou seja, para que as coisas fiquem a seu favor, e você possa ter um índice de motivação, ou um índice de felicidade um pouco mais estável, é preciso que você tenha algumas atitudes. Essas atitudes estão relacionadas principalmente ao que você já sabe. Muita coisa você já sabe, muita coisa nós já aprendemos, muita coisa nós já lemos, nós já ouvimos falar, às vezes até de um modo bastante repetitivo, parece que a vida vai nos trazendo experiências que sinalizam a direção que a gente deve ir. Mas o curioso é que, apesar de nós sabermos muita coisa, de nós entendermos muita coisa, entre o saber e o fazer, e portanto o viver, há um espaço que nem sempre a gente consegue colocar em prática. Nem sempre a gente consegue, de algum modo, organizar o que a gente sabe com o que a gente faz. A nossa tendência é sermos resistentes às mudanças, sermos resistentes a um novo modo de ser, a um novo modo de ser, a uma nova postura, a uma nova atitude diante de certas coisas. Nós temos o nosso jeitão, nós temos a nossa personalidade, nós temos o nosso temperamento, e a gente vai seguindo mais ou menos por aí. Mas nem sempre a gente consegue as situações mais favoráveis. Às vezes as situações adversas, e quase todas elas, a meu ver, têm uma função educativa sobre nós, nós encontramos muitas dificuldades em passar certos estágios. Nós estamos vivendo, por exemplo, um momento como esse, da pandemia, onde mudanças muito profundas estão acontecendo. Parece que é só no mecanismo das coisas, mas não é não. Há muitas coisas acontecendo, há muitas situações se desestruturando para que outras se estruturem. E nós estamos nesse meio. Às vezes nós resistimos muito à mudança, não queremos mudar, queremos ser do nosso jeito. Tá bom. Acontece que essa forma que a gente utiliza, esse jeitão que a gente utiliza, não nos dá como resposta, não nos traz o nível de satisfação que a gente gostaria, e muito menos o nível de realização pessoal que a gente gostaria. Então, nós vamos, como se diz na gira, nós vamos empurrando, vamos fazendo. Mas observem como é difícil a situação de contentamento. Como é difícil você contentar uma pessoa. Como é difícil que ela fique satisfeita. sempre há um senão, sempre há uma coisa que parece estar em dissonância com aquilo que seria o melhor. Então, a gente tem ouvido mais modernamente falar sobre resiliência, que é praticamente a capacidade que a gente tem de se adaptar ao novo, ou se adaptar às mudanças, se adaptar a tudo o que está acontecendo. Mas nós temos dificuldades, porque não queremos mexer em certas coisas. Porque mexer em certas coisas, evidentemente, vai mexer também na nossa zona de conforto. Se alguém diz para a gente, não, isso que você está fazendo é ruim. E às vezes até a gente sabe, é um ruim, mas é um ruim que a gente já conhece. Que nós já estamos mais ou menos acostumados a ele. Se for para fazer uma coisa nova, pelo próprio fato de a gente desconhecer, a gente não quer, assim, arriscar, ou não quer mudar, ou não quer experimentar o novo. E quando a gente está muito resistente, assim, a vida tem uns mecanismos de sacudir a gente, né? Tem uns mecanismos de acordar, tem uns mecanismos que fazem a gente despertar e nos coloca a experiências mesmo, nos coloca a provas, nos coloca a situações adversas, e muitas vezes sem o apoio de ninguém, muitas vezes sem uma condição melhor para você sobrepujar as dificuldades, e lá estamos nós em meio a um monte de problemas. Quando você para para pensar no que você já sabe, naquilo que você já ouviu falar, naquilo que você já leu, naquilo que você já conhece, talvez você tivesse uma maior facilidade para lidar com as coisas, se você pensasse em colocar em prática esse conhecimento que você já tem. Você já ouviu falar muita coisa, você já viu muito filme, você já leu alguma coisa, ou já leu alguns livros, você conhece um pouco da consequência das atitudes, e também um pouco das consequências da leviandade, um pouco das inconsequências de um livre-arbítrio mal direcionado. Nós vamos fazendo assim, deixando a coisa acontecer, e vamos indo, e vamos indo, mas a gente nem está contente, nem está feliz, e também não experimenta por em prática o que você já sabe. Eu tenho certeza que se você tiver uma pessoa que está precisando de um conselho, uma pessoa que está precisando de uma ajuda, uma pessoa que estiver precisando de um apoio, você vai chegar capaz de você passar uma super aula de positividade, de resiliência, de fé, de confiança, você passa isso para a pessoa, a pessoa absorve, melhora, mas quando você olha para a sua vida, parece que aquilo que você falou saiu de você, mas em você não parece ser muito válido, porque você não entra muito nessa dinâmica com você mesmo. Então, é como se a gente teorizasse, né, muitas coisas, a teoria é muito bonita, mas do ponto de vista prático, as coisas não acontecem, não funcionam, por quê? Porque está faltando atitude, uma atitude assim, mais, eu diria, mais adulta em relação à sua vida. Se você sabe que tem uma coisa que não é boa para você, talvez tenha sido boa lá atrás, e você tenha experimentado e até conseguido coisas interessantes, mas hoje aquilo já não já não satisfaz mais a sua alma, você sente no coração que você precisaria parar com aquilo, que você precisaria dar um basta naquilo, que você teria que mudar alguma coisa em relação àquilo, mas você não o faz. E aí, parece que a vida vai apertando, vai apertando, e tem uma hora que a gente, como se costuma dizer na gíria, a gente espana, a gente não sabe mais para que lado vai, não sabe mais o que fazer, vive atormentado, porque não soube ou não quis, ou por preguiça, ou por falta de percepção, ou por falta de foco, não colocou em prática aquilo que você já tem de conhecimento. Então, nós precisamos repensar nisso, quanta coisa a vida já te deu, quanto material a vida já te deu, no sentido do conhecimento, da cognição, no sentido de você poder saber se levar, ou saber viver favoravelmente. Você tem alguns recursos. Claro que a gente não sabe todos, porque essa sabedoria é uma coisa que a gente vai assimilando e absorvendo aos poucos na vivência. A gente sabe muito pouco. Mas, esse pouco que a gente sabe, talvez já fosse suficientemente forte, importante e poderoso para tornar a sua vida interior melhor. eu quero me referir a uma vida mais gratificante, eu quero me referir ao fato de você diminuir um pouco o seu nível de expectativa em relação às pessoas, em relação a outros tantos aspectos que a vida nos traz. A gente sempre espera das pessoas, dos políticos, dos chefes, dos donos disso, daquilo, a gente sempre espera acontecer alguma coisa que não sinaliza que vai acontecer e é uma expectativa bastante ruim e um tanto inútil, porque as coisas não acontecem assim. Você precisa fazer dar certo, fazer acontecer e fazer dar certo e fazer acontecer depende da forma como você se posiciona, de como você decide, de como você se coloca, de como você age, de como você reage, de como você lida com as pessoas difíceis. Não é fácil lidar com pessoas complicadas, com pessoas mandonas, com pessoas manipuladoras, com pessoas maldosas, com pessoas gananciosas, que só pensam nelas. Tudo isso a gente sabe que tem um preço. Então, nós não precisamos correr atrás de fazer justiça para essas pessoas, porque elas estão na lei tanto quanto nós mesmos. Mas, no que se refere à minha vida, no que se refere à sua vida, se é você quem se leva, talvez esteja na hora de você dar um basta em algumas coisas que já não atendem mais as suas necessidades principais. Já não atende mais, já não satisfaz, já não te alegra tanto, já não te complementa tanto. Assim, a gente vai fazendo porque nós não queremos largar o osso de algumas coisas, então a gente vai fazendo. Mas, não quer dizer que aquilo já não faça tão bem para nós. A gente já percebe que aquilo não está bom, mas mesmo assim a gente não desiste de fazer, mesmo assim a gente não desiste de continuar. Como resultado disso, nós vamos tendo sempre a vida apertar um pouquinho mais. Não só ela aperta um pouquinho mais, como ela vai trazendo para você também pessoas, problemas, situações complexas, dificuldades financeiras, problemas afetivos incontáveis, tudo vai se misturando dentro de uma panela só e como resultado disso, o que que nós temos? Inquietação, tormento, desassossego, ansiedade e, consequentemente, lá na frente, portas abertas para enfermidades. Cada vez mais a medicina psicosomática vai estudando as relações entre o nosso nosso emocional e as nossas condições vitais, aquilo que regula a nossa saúde, que faz a nossa vitalidade funcionar, como está essa razão direta entre o que eu penso e o que eu sinto, como estas coisas estão ligadas e como isso tem a ver com as ideias que eu nutro, com as ideias que eu alimento, com as ideias que eu mantenho dentro de mim, se tem aqueles pensamentos densos que eu fico ruminando, mas, principalmente, ao longo dos anos, a gente vai vendo um incremento muito grande da situação de medo. Há um medo absurdo do amanhã, do futuro, às vezes, medos conscientes, às vezes, medo inconsciente. Nós, como psicólogos, estudamos até a pessoa tem medo até das coisas darem muito certo. Isso não é uma loucura? A pessoa tem medo até de dar muito certo ou de ser muito feliz. É curioso, mas existe esse tipo de reação, existe esse tipo. É tudo o que a pessoa quer, mas, ao mesmo tempo, ela sente medo ou ela acha que isso pode ser uma coisa lá na frente negativada para ela. Saber viver favoravelmente requer um pouco de atenção. Modernamente, a gente fala muito de atenção plena. Nós ainda não sabemos muito bem como é que é manter uma atenção plena, mas nós temos que começar a aprender a estar mais presente onde você está. No ambiente que você está, a tua mente está lá, mas está lá de verdade. Pode pensar em outras coisas e tal no ambiente. Porém, essa atenção plena ela vai levar você a uma forma de pensar muito mais clara e você vai conseguir articular melhor as suas ideias e os seus ideais. Toda vez que a gente conversa com uma pessoa meio pesada, meio negativada, a gente precisa ter muita atenção porque essas pessoas costumam derrubar o nosso astral. Costumam falar só de desgraça, só de problema, só de reclamação. Se você não estiver atento, se você não estiver com a atenção plena, você vai absorvendo tudo aquilo energeticamente para você. A pessoa vai embora, se sente melhor, ela diz, ah, eu adoro conversar com você que eu me sinto melhor. Lógico, ela se sente melhor porque ela despejou tudo ali para você e foi embora. E você, sem perceber, você foi só trazendo aquilo para o teu campo vibracional, daqui a pouco aquelas impressões negativas, elas também se misturam com as suas situações interiores e vai criando uma densidade energética muito nefasta e negativa para a tua vitalidade como um todo. Então, a gente começa a ter disfunções orgânicas, disfunções hormonais, começamos a ter afetações neurológicas, começamos a ter uma disfunção mais clara do organismo. Tudo está diretamente ligado. Claro que os problemas são muitos, ninguém é tão ingênuo a ponto de não reconhecer o tamanho das situações, enfim, tudo aquilo que nós estamos enfrentando hoje em dia. Porém, a atenção plena, essa convicção de que nós não estamos sozinhos e que eu posso usar, eu posso utilizar o que eu já sei, vai fazer a diferença na sua vida. se você é capaz de aconselhar uma pessoa amiga e às vezes conselhos até bastante sábios, você está inspirado, alguma coisa ali te favorece, te inspira, você fala coisas incríveis para as pessoas, mas você não as guarda para você, você não traz isso para você. Então, isso não é saber viver favoravelmente, que você dá um bom conselho, você dá uma boa sugestão, você oferece uma ideia, dá um caminho, mas a sua vida mesmo está enroscada, está patinando, você faz força, mas não consegue sair do lugar, talvez até porque você não esteja em você aplicando os recursos que você já tem e acabou dando para as pessoas. Quer dizer, você é um excelente professor, professora, mas não está usando o que você sabe para você, para a tua vida, para o teu momento e isso é fundamental. Esse saber precisa ser melhor explorado. Está certo que a gente pode ajudar uma pessoa e é realmente interessante ofertar isso para alguém, mas eu também preciso de situações de apoio, não é? Eu também uma grande queixa de algumas pessoas que me procuram no consultório é o auto-abandono. Quer dizer, as pessoas se abandonam, se colocam na mão das outras para que as outras cuidem dela e as outras têm os seus interesses pessoais e fica aquela situação dissonante, aquilo não combina, uma coisa não se acerta com a outra e não funciona, não dá certo. Então, olha para você, olha para aquilo que você já tem, para aquilo que você já é, para aquilo que você já sabe, para aquilo que você já tem competência até de orientar alguém e use para você, use aquelas coisas que você já sabe que não te satisfazem mais, para de fazer, porque você sabe que você vai se machucar de novo, você sabe que você vai cair outra vez, você sabe que cada vez vai ficando mais difícil se você teimar em manter aquele caminho que você já sabe no coração, já sabe na alma, já sabe no sentimento que não tem mais a ver com a tua alegria, não tem mais a ver com o seu modo de ser, com o seu modo de pensar, se você insiste naquilo, tudo bem, é uma escolha, mas tem preço e o preço não costuma ser muito barato, o preço não costuma ser muito leve no sentido de pagamento e no sentido das cobranças, então por que que eu vou permanecer nessa inconstância, nessa inquietude, nesse autoabandono, se eu posso andar, se eu posso deixar o homem velho lá para trás e buscar um recurso novo, aliás, esse recurso já está dentro de mim, só está faltando mesmo a coisa do ir, do me permitir ir para frente, sem medo, ah, mas se eu for para frente, ideia errada, se der errado, a gente vai começar tudo de novo, porque já deu errado tantas vezes e a vida nos deu a chance do recomeço, por que não daria de novo a chance do recomeço? Eu não quero errar, não quero dar cabeçadas novamente, não quero me desviar daquilo que eu sinto no coração que é importante para mim, mas se de repente acontecer, paciência, vou começar de novo, mas cada vez que eu recomeço é mais penoso, é mais difícil, é mais complicado, então independentemente do que você vai ainda adquirir de sabedoria, porque nós vamos aprender muita coisa ainda, seja nessa vida, seja mais adiante, em outras experiências, use o que você sabe, use o que você já conhece, aquilo que você perceber que não rola, que não traz nada, tome uma decisão, isso aqui já não dá mais para mim, eu estou em outra, não é uma questão de você ficar careta, não é questão de você procurar ser diferente ou se mostrar como uma pessoa mais idosa, não, é bom senso, se aquilo já não me satisfaz mais, por que eu vou continuar fazendo, por que que eu vou me derrubar assim, por que que eu vou me entregar assim, sou eu quem me governa, sou eu quem me leva, sou eu quem arbítrio da minha vida, se eu não dirigir a minha vida, alguém ou alguma coisa vai direcionar, então eu não quero mais continuar a dar cabeçadas, eu não quero mais ficar sem dinheiro, não quero mais ficar com essa afetividade complicada, difícil, insincera, improdutiva, não, eu quero paz, mas a paz é uma conquista, e a conquista se faz com postura, com atitude, então olha para você com outros olhos, só não, está na hora de eu crescer, está na hora de eu largar para trás as coisas que ficaram, e seguir, pode ser que mesmo assim a gente ainda dê umas cabeçadas, a gente erre, paciência se isso acontecer, mas a minha intenção já não é mais a mesma, a minha intenção agora é outra, eu quero ficar bem, e outra coisa, eu quero me sentir livre, e não preso como eu me sinto, as situações e as ideias nos mantêm presos, e as ilusões mais ainda, então não tenha medo do futuro, porque o futuro é um jogo de probabilidades, e dentro dessas probabilidades, a bondade divina está cuidando de tudo, tem muita gente no astral trabalhando, tem muita coisa acontecendo que a gente não sabe, mas que a sustentação do planeta é fundamental, não fosse isso, talvez a gente já tivesse se aniquilado com essa história de bomba atômica, e todo o conhecimento que o homem já tem, já teria se autodestruído, mesmo assim a gente destrói a natureza, destrói os mares, nossa, a gente cria tanta coisa, parece que é a mesma coisa que você tocar fogo na tua casa e você não ter depois onde morar, é mais ou menos isso, não vou fazer isso, é minha casa, meu Deus do céu, a terra é a nossa casa, se eu não cuidar desse pedacinho, se eu não zelar por esse pedacinho que a vida me emprestou temporariamente, como vai ser, que vida eu vou deixar para os meus filhos, para os meus netos, para as pessoas que virão, parece que ninguém está pensando muito nisso, mas há uma continuidade, e mais, para nós que estudamos a espiritualidade, daqui a pouco vocês voltam, nós voltamos, reencarnamos, seja aqui, seja em outro país, em outro lugar, não sei, para dar continuidade ao nosso serviço evolutivo, então, de alguma maneira, eu estou arrumando o terreno para um futuro de mim mesmo, que eu acabo sendo herdeiro de mim mesmo, das coisas que eu deixei lá atrás, no passado, então aproveita a existência que você está, aproveita esse estágio aqui, que você está vivenciando, e apesar desse enorme volume de dificuldades, você já tem uma sabedoria aí dentro, olha para isso, use isso, e aquilo que você não souber destrinchar, não souber lidar, peça intuição, peça ideias, peça um caminho, peça uma sinalização, se o teu pedido for sincero mesmo, se o teu coração estiver falando alto mesmo, as coisas virão, e você vai ficar muito bem, e a sua vida também, a gente não sabe o tempo que nós temos aqui, o tempo que resta, mas esse tempo que resta vai ser muito melhor vivido, muito melhor aproveitado, muito melhor estruturado, então, saber viver favoravelmente também é uma atitude de escolha, de você escolher aquilo que efetivamente tem a ver com você, e portanto te serve, ou aquilo que não tem a ver com você, e que portanto já não tem mais nada que ver com você, o que você vai fazer de novo, o que você vai passar por tudo aquilo de novo, o sofrimento cansa, o sofrimento cansa, sofrer é ruim, mas o cansaço do sofrer é que faz a gente, como se diz na gíria, pererecar, faz a gente cambalear, cair, sofrer, penosamente, vamos refletir um pouco sobre isso, sobre a tua enorme capacidade de dar uma virada na sua vida, de dar uma mudada, de dar uma transformada, o momento está favorável para isso, para você rever, você e nesse aspecto, naquele aspecto dar uma positivada, eu tenho certeza que você tem enormes condições para isso, talvez esteja faltando só um pouquinho de coragem de você assumir aquilo que você é e aquilo que você sabe, dessa maneira as coisas vão rolar, vamos fazer uma pequena reflexão aqui, vou pedir licença a vocês para fechar para fechar aqui os olhos e vou entrar por dentro de mim assim como você vai entrando aí por dentro de você por alguns segundos, por alguns minutos breves deixa a vida lá fora acontecer e coloque o foco dentro de você observe um pouco o teu corpo tudo conversa com tudo cada célula conversa com cada célula há um mecanismo de comunicabilidade impressionantemente perfeito entre todas as áreas do corpo para que o corpo possa permitir a tua vitalidade a tua mobilidade a tua forma de expressar então veja perceba note quanta vida há dentro de você quanta energia esquece um pouco agora todas as dificuldades daqui a pouco você voltará para elas mais fortalecida mais fortalecida repare que dentro de você há um mecanismo de inteligência maravilhoso a vontade que você tem de ser feliz a vontade de recomeçar a vontade de dar um passo com mais critério é muito perceptível claro que muitas vezes nós trazemos o peso das coisas que ficaram lá para trás e também o peso das nossas relações com as pessoas que podem ter nos decepcionado ou mesmo nós tenhamos decepcionado a elas o trabalho que foi perdido a dificuldade financeira o desequilíbrio o desequilíbrio afetivo em todos os níveis tudo isso é intenso e forte mas dentro de você é como se houvesse agora uma energia de regeneração 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 é a lei que reconstrói tudo de bom que existe em nós se a gente está abalado ou desconectado porque coisas negativas aconteceram ou preocupado com o futuro porque coisas negativas poderão acontecer se conecte agora com a inteligência divina e saiba que há aspectos divinos em mim em você em todos nós existem pontos divinos que precisam ser estimulados em nós para que a gente possa descobrir o valor da fé a gente possa descobrir o valor da atitude do perdão do entendimento da paciência da tolerância desistir do ódio da briga da discórdia da disputa da ganância tudo isso não nos levará a lugar nenhum a não ser ilusões ferimentos afetivos e abandono se você agiu equivocadamente recomece quantas coisas a gente já fez lá atrás do passado e a vida nos deu a oportunidade de recomeçar ou de refazer ou de reestruturar chegou o momento de você se dar apoio e reconsiderar tudo aquilo que a vida tem te ofertado no nível da generosidade agora é hora de você se revitalizar é hora de você se dispor a levantar internamente e vencer esse medo que te imobiliza que te paralisa que te deixa insegura inseguro esse medo da solidão esse medo da doença esse medo do abandono esse medo da pobreza esse medo enfim de que tudo de mal aconteça não esse mecanismo divino que atua em mim vai começar a se mostrar mais vivo e mais presente alguma coisa em mim irá acontecer de forma positiva e eu irei me sentir mais motivado mais motivada irei me colocar em harmonia com as coisas que eu almejo alcançar e vou dar para mim mesmo apesar de tudo um voto de confiança de realmente voltar a acreditar em mim a fim de que gradualmente eu possa me recuperar me levantar e prosseguir a minha jornada vou entender também o familiar que pensa completamente diferente de mim ou aquela pessoa que tem me arrumado tantos problemas tanta discórdia tanta maldade a vida irá se encarregar dela e eu não vou fazer justiça com as próprias mãos como estamos todos dentro da lei a lei funciona inexoravelmente para todos nós então agora eu me coloco um sentimento de equilíbrio um sentimento de paz de força de coerência e mais de ativação da minha inteligência porque dor avante eu vou colocar a minha inteligência a meu favor e irei agir com os critérios do equilíbrio da perseverança e do modo de ser cada vez mais humano e gentil sei que não é fácil se libertar da irritabilidade mas eu vou exercitar o meu modo de ser e isso vai me ajudar a construir uma vida interna de maior contentamento de maior alegria de maior convicção e de maior harmonia eu agora me permito sentir essa fragrância amorosa crística que se aproxima que me invade que me acalma e purifica as minhas ideias e os meus ideais Deus em mim é força de ação Deus em mim é luz e canção Deus em mim é lição convicção afeição Deus em mim é o modo de ver é o jeito de prever é o modo de viver Deus em mim é favoravelmente Deus em mim Deus em mim é uma semente Deus em mim é força que não me deixa mais tão temente porque finalmente eu reconheço que eu e o pai somos um e essa descoberta vai lhe ajudar a transformar toda e qualquer dificuldade em algo proveitoso para o meu entendimento para a minha consciência e para a minha evolução que as forças do bem possam estar presentes no seu coração na sua mente no seu espírito no seu lar no seu grupo familiar no seu local de trabalho na rua onde quer que você esteja que a vida sempre esteja favorável positivo e forte com a vitalidade saudável coerência e muito muito amor fique na paz fica no bem e fique na luz graças a Deus amém amém amém